A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Germano de Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do Estado da Bahia. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você sempre vai estar contando um pouquinho acerca da palavra do Senhor. Estou comentando a lição dos adultos, a lição também dos jovens. Gosto muito de Escatologia, sou professor, sou escritor desse livro Descomplicando a Escatologia. Quem quiser ter acesso, por gentileza, só me pedir que nós podemos acertar e enviando. Também estou comentando várias séries com relação a reis de Israel. Hoje, por exemplo, nós estamos falando acerca do rei Josias. Você já ouviu falar do rei Josias? O que você sabe do rei Josias? O rei Josias começou a reinar com quantos anos? Então existem muitas curiosidades sobre a vida dele e nós vamos estar falando hoje. Quem foi o rei Josias? Josias. Vamos ver. O rei Josias reinou por cerca de 30 anos, 31 anos em Jerusalém. Ele era rei do reino do norte. Perdoe-me. Josias, ele reinou por 31 anos. Ele foi rei do reino do sur, do reino de Judá, entre o período de 640 a 609 anos antes de Cristo. O seu nome Josias significa Jeová sustenta, aquele a quem Deus sustenta. Que coisa maravilhosa. E você também é um desse, viu? Que tem sido sustentado também pelo Senhor. O nome Josias, ele era filho de amor e neto de Manassés. Lembra aquele Manassés que foi o pior rei de Israel? Ele era neto desse homem daí. Josias começou a reinar aproximadamente com 8 anos de idade. O nascimento de Josias foi profetizado, tanto o nascimento quanto o seu nome. Lá em 1º reis, capítulo 13, versículo 2, a questão quando o Jeroboão estava lá diante do altar e que a cinza se quebrou e o profeta velho profetizou que haveria um que estaria se tirando essas cinzas e fazendo uma grande renovação espiritual. Você pode ver isso em 1º reis, capítulo 13, versículo número 2. Então, o seu nascimento e o seu nome foi profetizado da parte do Senhor. Com 16 anos, a Bíblia diz que Josias começou a buscar o Senhor. Com 20 anos, ele fez uma das maiores reformas da nação de Israel. O grande legado do rei Josias é essa predisposição que ele tinha com relação a fazer reforma e fez muitas reformas na obra do Senhor e na casa de Deus. Jeremias era o profeta no seu período, começou a reinar no seu período ele e também a contemporânea de Sofonias, tá bom? Mandou que fosse feito uma grande limpeza na casa do Senhor, no templo do Senhor porque tanto o seu pai, tanto o seu avô Manassés como o seu pai Amor eles desviaram Israel da presença do Senhor mesmo que o seu avô Manassés se arrependeu depois de tudo mas praticaram muitas coisas ruins da nação de Israel e o pecado pairava em Israel. A nação de Israel estava afastada de Deus. Então a casa do Senhor foi abandonada pelo povo. O povo já não cultuava mais, já não se adorava mais a Deus dentro do templo e isso trouxe muitos prejuízos para a vida espiritual da nação. Então quando o rei assume aproximadamente, com a questão de 20 anos ele assume, ele pega agora e começa a fazer uma grande reforma pede que fosse feita uma grande limpeza no templo do Senhor, na casa de Deus. E dentro dessa limpeza que estava sendo feita na casa do Senhor por incrível que pareça, o sumo sacerdote e o guias ele acha o livro da lei do Senhor. Olha, o sumo sacerdote não tinha conhecimento que na casa de Deus existia e tinha o livro da parte do Senhor. Então o próprio sacerdote quando estava lá procurando, fazendo a limpeza ele acha esse livro e leva agora até a presença do rei para que o rei pudesse ouvir qual era a vontade do Senhor. Isso é bastante curioso, hein? Quando o sumo sacerdote e o guias está lendo o livro da lei do Senhor para o rei o rei se converte, rasga suas vestes, começa a se humilhar na presença do Senhor convida todo, convoca todos os reis, todas as pessoas importantes todas as autoridades também, para que todos pudessem ouvir a palavra de Deus e estivessem vendo a leitura do que Deus disse que deveria ser feito para que assim Zé pudesse perceber todos os pecados que tinham se cometido contra o Senhor. E a partir desse momento inicia uma grande reforma na casa do Senhor e também para a nação de Israel. Também pede que seja celebrada novamente a Páscoa do Senhor. Com o povo tinha afastado do Senhor, a Páscoa já não era mais comemorada em Israel algo que lembrava em Israel que tudo que ele de Israel tinha conseguido era pelas mãos do Senhor quando saiu da terra do Egito. Então celebrou a maior festa da Páscoa desde o tempo de Salomão A maior festa realizada foi aqui pelo rei Josias Mas o povo, mesmo depois dessa grande reforma, o povo retorna novamente a pecar a se afastar também de Deus. O ser humano é um negócio sério, viu? E esse, agora o rei Josias, ele vai morrer porque logo após o rei da Assíria estava lutando com o rei Babilônio e o rei do Egito foi para ajudar os assírios Mas quando Josias vê o rei do Egito ajudando os assírios ele ficou com medo, pensando que o rei do Egito também estaria lutando brevemente contra ele e estaria se destruindo E acabou se levantando contra o rei do Egito e acabou morrendo, acabou ferido também nesta guerra Então o rei Josias morreu porque entrou em algo que não tinha nada a ver com ele É um problema, viu? Quando a gente entra nas coisas, não tem nada a ver com a gente O rei, e assim ele foi morto na casa do Senhor e na presença de Deus, na verdade Espero que esse vídeo seja útil para você E que Deus lhe abençoe, viu? Se você gostou desse vídeo, dessas informações Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que mais pessoas possam receber as nossas notificações, viu? Um vídeo curto E agora eu vou estar fazendo um comentário agora sobre a lição de adulto A lição de adulto com relação à lição do rei Josias Deus abençoe